Ana Bruna, você e o Leo da Hornet estão ficando Esse meu short está parecendo uma cueca de tão tamanho, tão pequenininho que esse meu short Seguinte Ana, eu separei algumas perguntas aqui Que o povo do Instagram, o povo da internet, sabe? A galera do Instagram mandou pra mim algumas perguntas E eu separei justamente pra fazer aqui agora na sua frente E a gente tirar a dúvida do povo Pra gente expor as coisas que estão acontecendo Com muita sinceridade, pelo menos a minha parte A galera que vê os meus vídeos sabe que eu sou muito sincero até demais Você, Mondo, não tem como garantir que você vai ser sincera Tá, eu vou tentar, gente, vou tentar Como e quando... Para, para tirar mais perguntas Por que eu não posso ler então? Porque eu vou fazer pra você Como e quando vocês se conheceram? Você lembra? Como e quando lá em Floripa? Olha, você já lembra rápido então Lembra? Aonde você lembra? Aonde? Em Jurirê? Em Jurirê, em que lugar de Jurirê? Foi no Água Foi no Água Olha, gente, o céu A gente tem que fazer dois meses pra mim Faz um tempo, mas assim Você não lembrava? Não, eu lembrava sim Não lembrava? Lembrava sim que você estava com mais quatro amigas Três amigas ou quatro amigas Três amigas Aconteceu de eu chegar em alguma das suas amigas, não foi? Você chega em todas as minhas amigas Eu cheguei em todas as minhas Só você tão sincera também assim Enfim, você não queria Retira o que eu disse Pode começar a mentir Você não queria assim ser tanto? Tá tudo Pode começar a mentir, por favor Eu realmente cheguei Eu cheguei nas amigas dela, gente E você eu cheguei mais ou menos Não foi tanto assim, não Tá bom Eu cheguei um pouquinho Foi tanto assim, não Enfim, foi nessa época que a gente se conheceu Só que, ei, para de ficar aqui Só que a gente não ficou A gente não ficou Não ficou O que vocês tiveram exatamente? O que a gente teve? Eu acho que a gente teve um lance A gente teve um lance? Eu acho que sim Eu acho que foi um lance Ele tá falando que ele vai falar só a verdade aqui, hein? É, lá em Jurerê Eu quis um pouco ficar com você Mas a gente não ficou Mas aí depois chegou aqui em Londrina E aí depois teve o vídeo do Mato Massafera E também Nosso primeiro e último beijo Nosso primeiro e último beijo, gente Então assim, vocês A galera que fica chipando Que fica querendo saber Na verdade, gente A gente só ficou na frente das câmeras Terceira pergunta Por que vocês não continuaram ficando? Eu não sei da sua parte A minha parte A gente não continuou ficando Simplesmente porque eu não me apaixonei por vocês Se eu não me apaixonar pela pessoa Eu não fico com isso Faz sentido Eu acho que a gente não continuou ficando Porque na verdade a gente sempre foi amigo A gente nunca esteve Gente, pra quem não sabe A Ana Bruna joga Ragnarok Ela joga MMORPG Que é o meu gênero de jogo favorito Como assim? Uma menina linda que nem você Gamer que joga Ragnarok Que joga MMORPG Eu falei, velho Essa menina é diferente E aí a gente já virou amigo, né? A gente já começou a conversar A gente é muito amigo A gente é amigo A gente é amigo E eu tenho uma teoria Quando você fica com uma pessoa Que você não queria sentimento de paixão Mas gosta dela Então virem amigos Consa a Deus absoluto Tipo assim Não é porque ficou que vai deixar de ser amigos Não, jamais Mas fui eu que tive que chamar ele Pra vir aqui Porque senão ele nunca vem Não, não, eu ia vir Eu tinha morrido na cidade Não, não, eu ia vir Não, fui eu que mandei mensagem pra vir aqui Eu que mandei mensagem É, mas eu que também Gente, enfim Nós somos muito amigos Nós somos amigos Não temos nada Mas isso aqui que é Vamos lá Agora vamos ser bem sincero aqui Eu acho que ele não se apaixonou por mim Porque eu vejo uma merda, tá? Calma Não Eu acho que foi isso, entendeu? Não, não, não Eu acho que foi isso Que se ele fez um beijado direito Então, ó A próxima pergunta é agora De 0 a 10 Qual a nota do beijo da Ana Bruna? Não, mas eu não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não tem como dar nota Porque foi horrível, cara Velho, eu vou ser bem sincero Eu não tinha achado tão horrível Até ver as pessoas comentando sobre o meu beijo Tipo assim, nossa, querido Foi muito ruim Antes do beijo acontecer Eu tava nervosa Eu tava suando frio Meu beijo tá Meu Deus do céu Primeiro beijo Meu beijo Eu não beijo em público Olha, se eu beijei alguém em público É porque eu gosto real, cara Eu tava muito nervosa, gente E daí eu já tava nervosa Porque eu já tinha beijado o neném Que tinha errado E já falei pra ele Cara, se não bota a língua Eu já tô nervosa já Aqui, nota zero Não, nota zero não Dois e meio Puta, tipo É, tá bom, tá bom Mentira, eu não tô feliz com o dois e meio não A culpa foi toda sua? Não, a culpa foi minha Eu concordo Aí agora uma pergunta pra mim A Ana Bruna era crush que você tava indo visitar? Não, crush não, né, mo Crush Crush Mas não, gente Eu realmente Eu tô conversando com uma menina Que é de uma outra cidade Tá mesmo Ficou e pronto Acabou E somos amigos E tamo aqui gravando juntos E vamos gravar mais vezes juntos Vamos gravar sempre Que nós vamos me Tá tranquilo Tá tranquilo, gente Você acha que dá pra ser crush E amigos sem de ouro? Isso aqui eu acho que é uma dúvida geral Que as pessoas Acho que sim Eu já tive Eu já tive uma amizade colorida Que deu certo Eu acho que não Você acredita? Eu já tive uma amizade colorida Que deu certo Eu acho que não Acho que É tipo um relacionamento aberto Eu acho que Crush Mas aí não é crush Na minha concepção Crush Não é crush Uma pessoa que você tá gostando Ah não Se você tiver gostando Não dá Não dá Não dá pra ser amigo Eu não quero que a pessoa que você esteja gostando E você esteja gostando E eu não E seja amigo Só não Não, não dá Não, não dá Ah não, não dá Agora se for Agora se for Eu também nunca fiquei com uma amiga Nunca fiquei com uma amiga De ficar ficando E tipo Eu já tive uma amizade colorida Mas meninas apaixonadas Então não dá certo Então respondendo a pergunta Não dá certo É que você se dá pra Então por onde não dá Mas enfim Talvez tem gente consiga Mas tem gente consiga Mas não é mais aberto Não é mais aberto Não foi o meu caso Agora é o seguinte Pra calma Você é muito curiosa Pra finalizar A última pergunta E eu vou ser sincero Que eu tô surpreso Porque essa é uma pergunta Mais perguntada de todas Eu não tava tão por dentro das fofocas Você aí de casa Eu quero saber Você tá mais por dentro das fofocas Do que eu Porque eu confesso Que ele não tava sabendo disso Eu não tava sabendo disso Mas o povo tá sabendo E essa foi a pergunta Mais perguntada pra mim, Zagan E eu vou ter que fazer pra você É pergunta pra mim ainda É me queimar no caso É pra você Ana Bruna O que? Meu Deus Você e o Léo da Horvete Meu Deus Roberto aqui no quarto Dando risada Você e o Léo da Horvete Gente, calma a Deus Que estão ficando Ó, primeiro Eu não respondo a minha vida Minha vida pessoal Minha vida pessoal E não Gente Não O povo perguntou Só tô fazendo a pergunta Eu tô servindo De mensageiro Só Nada disso vai ser cortado Vai sim Isso aqui não Isso aqui não Vai porque Responde a pergunta O que que mais Responde a verdade Responde Ana Bruna Vamos lá Ana Bruna E aí Conta Conta pra galera Gente A galera tá perguntando Do povo que é saber A minha vida pessoal A minha vida pessoal Mas muita gente viu Um monte de coisa Tá Virou um monte de coisa Na festinha Então assim Gente Eu tô morando no Andrino Agora Tô conhecendo pessoas Que tu acha que eu te espero Pra sempre Meu filho Não De forma nenhuma Eu quero que você Na verdade Eu quero que você Conhecendo outras pessoas Eu quero que você Se divirta com os outros Então Que você seja feliz E assim Tá pronto O povo é Então pronto Não tem Temos que ser Número Essa coisa Gente Do céu Ela ficou nervosa Viu Eu tô sentindo Que tá rodando Um clima E hein Saco Tá rodando Um clima Tá acontecendo Outras pessoas Tá certo Não tem problema nenhum Enfim Eu nem sei Se vocês estão Ficando nada disso É eu não sei Mas será Você Ambos são solteiros Eu sei Que você me contou Que você tá conhecendo Pessoas aqui Não tinha Tá saindo As pessoas perguntaram Aqui pra mim também Tô saindo Tô saindo Estou conhecendo Então pronto Tá saindo Não tem problema nenhum Então é isso Então Respondendo a pergunta Se Ana Bruna Tá ficando Com o meu novo Né Sim A resposta é sim Não Não foi que isso Brincadeira Não Gente Não foi que eu falei O negócio é o seguinte Eu tô brincando Eu tô conhecendo Outras pessoas Eu estou sim afim de alguém Tá Se vocês querem Eu estou gostando de alguém Eu estou bem apaixonadinha Mas Eita Mas Não se sabe de quem Não interessa Minha vida pessoal Não interessa Tá bom Então 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 Tendo essas respostas Como base Pro nosso vídeo Tente lembrando Que nós somos só amigos Que vocês perguntam todos os dias É Nós somos amigos Gente É isso Valeu Obrigado Ana Bruna Por ter respondido As perguntas Valeu A galera de casa Que mandou as perguntas Se inscreva no canal Obrigado Roberta Roberta tá aqui A Roberta tá mais dentro do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Comente aqui embaixo Comente aqui embaixo O que você achou Comente coisas Se você também achou Nosso beijo horrível Comenta aqui embaixo É É verdade Dá nota pro nosso beijo Ativa o sininho E todas essas coisas Que todo youtuber repete Que não precisa mais repetir É só pegar e fazer aí Fechou gente Obrigado Tamo junto Tchau A nós Abraço Beijo Até Tchau Fui Tchau